Na 12ª edição da Expo Tapejara, realizada de 8 a 12 de agosto, a Agricultura Familiar teve um espaço especial. Confira como foi o Pavilhão da Agricultura Familiar, que contou com 30 agroindústrias familiares e 8 estandes de artesanato, flores e sementes. A 12ª edição da Expo Tapejara, realizada de 8 a 12 de agosto, foi marcada pela diversidade de programação e eventos. Para o setor da Agricultura, foi realizado o Fórum do Agronegócio, que contou com palestras sobre manejo do solo e nota fiscal eletrônica para o produtor. Mas foi neste pavilhão que a Agricultura Familiar teve um lugar de destaque, com oportunidade de divulgação e venda para as agroindústrias familiares do Estado, artesãos e produtores de flores, e opção de compra para os visitantes da feira. Durante o Fórum do Agronegócio, foi realizada a entrega do Certificado de Inclusão no Programa Estadual de Agroindústria Familiar para a Agroindústria de Doces e Geleias Artesanais Nona Maria, na linha Calegari de Tapejara. Joyce recebeu o certificado e participou de uma feira pela primeira vez. Joyce, primeira vez que você participa de uma feira? Sim, é a primeira vez que eu estou participando. E o que você está sentindo a sua organização no primeiro dia? Ah, eu estou feliz, o movimento está bom, estão gostando dos meus produtos, então eu estou bem feliz. Joyce, você recebeu hoje o certificado de inclusão no Programa de Agroindústria? Sim, recebi hoje. Como é que foi esse processo? Emocionante, porque foi um processo bem longo, a gente correu atrás de bastante coisa, o apoio da Emater foi fundamental para isso, e graças a Deus deu tudo certo. Eu produzo geleias e doces artesanais, que seria uma sobremesa, com calda são os meus doces. Eu tenho geleias para carne e as geleias tradicionais. E como que você começou a trabalhar com isso? Eu comecei porque eu gosto muito de cozinhar. Primeiro eu fazia para a família, depois para amigos, até que eu vi que eu gostava bastante, eu continuei fazendo, a gente montou a agroindústria e hoje eu estou aqui vendendo meus produtos. E qual é a sua expectativa para o futuro? Aí eu quero produzir muito mais, quero lançar uma linha sem açúcar, quero fazer outros tipos de geleias e também frutas desidratadas, eu penso em trabalhar. Foi o primeiro ano que a Expo Tapejar abriu a oportunidade para agroindústrias de outros municípios. O pavilhão contou com o apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. Então esse ano foi uma conquista, foi um desafio lançado pela organização, pela presidência da feira, nos desafiaram a ampliar esse espaço. 39 espaços gratuitos para agricultores familiares e artesanato rural. Nós temos seis agroindústrias daqui participando e mais agroindústrias de todo o estado, das mais diversas modalidades. A gente vai dos derivados de cana, passando pelos lácteos embutidos, barrinhas de cereal, chips de batata doce, chips de mandioca, erva mate, artesanato em palha, artesanato em madeira. Então está muito diversificado a agricultura familiar mostrando realmente aquilo que tem de melhor. Não é só a questão de agregação de valor ao produto, é muito mais do que isso, é mostrar realmente o que tem de melhor, o potencial que a agricultura familiar tem de muito mais que produzir alimentos, é produzir alimentos diferentes e de qualidade. O pavilhão da agricultura familiar alcançou 200 mil reais em comercialização de produtos. Isso tem sido recorrente, isso é fruto de todo o trabalho que vem sendo realizado pela EMATER, no estímulo, na qualificação, no despertar do empreendedorismo que tem acontecido aqui no estado do Rio Grande do Sul com inúmeras agroindústrias que vem surgindo, o que nos garante duas coisas muito importantes. A renda para a família da pequena propriedade e a sucessão familiar na propriedade. A maioria dos empreendimentos são liderados por jovens empreendedores, por jovens agricultores e pelas mulheres da propriedade. E isso faz com que o produto tenha ainda mais excelência. Mas para isso precisamos ter espaços de comercialização. São espaços onde eles possam demonstrar o seu produto, fazer a venda, garantir mercado futuro. E os pavilhões da agricultura familiar, os espaços que estão dispostos, são muito importantes para isso. Muito feliz de estar aqui hoje em Itapejara, no primeiro pavilhão da agricultura familiar. Não é só a questão de agregação de valor ao produto, é muito mais do que isso. É mostrar realmente o que tem de melhor, o potencial que a agricultura familiar tem de muito mais que produzir alimentos. É produzir alimentos diferentes e de qualidade.